Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Cássio, sejam todos muito bem-vindos à página matemática da PES. Aproveitando aqui a última postagem que eu coloquei no Instagram sobre funções, particularmente sobre função inversa, eu separei aqui duas questões envolvendo esse conhecimento para a gente poder resolver aqui e entender melhor o assunto, beleza? Então vamos a enunciar da questão aqui. Aqui, considera as funções f de R em R e g de R em R definidas por f de x igual a x mais 1 e g de x igual a 2x ao quadrado menos 3, o conjunto de valores de x tais que fog de x igual a sua inversa está contido em... vamos à resolução. Inicialmente eu quero falar aqui para vocês que essa questão envolve conhecimento de função composta e função inversa. A gente tem que lembrar que esse f de x é a mesma coisa que f de g de x, beleza? E a gente tem que lembrar também que f de x a gente também pode substituir por y, beleza? Agora vamos resolver a questão propriamente dita, beleza? Se a gente sabe que f de x é a mesma coisa que f de g de x, vai ser igual a f de x elevado a menos 1 que vai ser a sua inversa, ok? Beleza! O que esse f de g de x quer dizer? Quer dizer que onde for x na função f de x, eu vou substituir pela função g de x, ou seja, que o f de x é igual a x mais 1 e o g de x igual a 2x ao quadrado menos 3, beleza? Então vamos substituir esse 2x ao quadrado menos 3 no x de f de x. A gente vai ficar com 2x ao quadrado menos 3 mais 1 igual a... Agora vamos achar a inversa de f de x. A gente sabe que f de x é igual a x mais 1. E como eu falei, a gente pode substituir por y, não é isso? O f de x. Então vamos ficar com y igual a x mais 1. Como a gente quer a inversa, a gente vai trocar aqui de posição o x com o y. Vamos ficar com... Eu coloquei essa setinha aqui para dizer que a gente vai trocar o x pelo y, beleza? Então a gente vai ficar aqui com x igual a y mais 1. Agora vamos só isolar o y para achar a função inversa de f de x. Logo, y vai ser igual a x menos 1. Ou seja, função inversa de f de x vai ser igual a x menos 1. Agora vamos substituir aqui na equação. Vamos ficar com x menos 1 aqui do lado direito, certo? Beleza. Agora vamos igualar tudo isso a zero. A gente vai ficar com 2x ao quadrado. O x menos 1. Quando for passar para o lado esquerdo, a gente vai trocar o sinal. Então vamos ficar com 2x ao quadrado. Menos x. Menos 3 mais 1 menos 2, né? O menos 1 está negativo, vai passar positivo. Mais 1 igual a zero. Logo, a equação vai ser 2x ao quadrado menos x menos 1 igual a zero. Beleza? Bom, já temos aqui uma equação do segundo grau. Agora vamos achar as raízes para poder achar em que intervalo essas raízes estão contidas. Beleza? A gente sabe que delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac. substituindo os valores, vamos ficar com menos 1 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes menos 1. Logo, delta vai ser igual a 1 mais 8. Logo, delta vai ser igual a 9. Agora vamos achar as raízes dessa equação. A gente sabe que x, a fórmula de Bhaskara é igual a x, igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Logo, x vai ser igual a menos b. Menos com menos 1, 1. Mais ou menos raiz de 9, 3, dividido por 2 vezes o a, que é 2. Ok? Bom, vindo para o lado de cá agora, a gente sabe que x' vai ser igual a 1 mais 3 dividido por 4. Logo, x' vai ser 4 dividido por 4, que vai ser igual a 1. Beleza? x' vai ser igual a 1 menos 3 dividido por 4, que vai ser igual a menos 2 sobre 4, que vai ser igual a menos 1 meio. Beleza? Bom, pessoal, agora eu desenhei aqui a reta dos números reais. Quem estudou em equação conhece essa reta aqui. Recomendo quem não lembra ou está esquecido de alguns conceitos de inequação, dá uma revisada. Bom, eu desenhei aqui a reta dos números reais para a gente achar onde... Para a gente achar em que intervalo está as raízes dessa equação. Bom, agora é só... Eu vou pintar aqui com uma bolinha onde está as raízes dessa equação nessa reta. Bom, a primeira é 1, a gente pinta aqui em cima do 1. E a segunda aqui é menos 1 meio. Se a gente for dividir menos 1 meio, dá menos 0,5. Essa raiz está entre menos 1 e 0. Ou seja, eu vou pintar aqui entre o 0 e o menos 1. Beleza? Olha, analisando aqui as alternativas aqui, a gente vê que a alternativa que se encaixa nesse intervalo é a alternativa B. Beleza? Agora vamos para a próxima questão aí.